As filhas do Sílvio e a mulher do Sílvio, gostam de você? Acho que não. Acho que não. Acho que me respeitam. Porém, não entendem como eu cheguei tão longe. Isso fica muito claro. É preconceito por ser bonita, por ser uma mulher que expõe o corpo? Eu acho que é mais uma coisa de criação também. E eu entendo isso, Léo. É muito difícil para uma pessoa que vive uma realidade totalmente diferente entender o que se passa. Você não veio de família rica. Você não tem alguém que te banca. Você não saiu com ninguém da emissora. Como é que você conseguiu? Sabe assim? Eu sempre ouvi isso. E tipo, eu sou uma senta-leito, né? Você nem é tão bonita assim. Você nem tem talento. Tipo, como que você consegue?